Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre esse lindo bebezinho aqui, ó. Pra quem não conhece, olha que bonitinho o barulhinho. Esse aqui é um periquitinho cabeça de ameixa, tá bom? Esse aqui é um periquitinho cabeça de ameixa. Ela tá com mais ou menos 45 a 48 dias de vida no máximo, tá? Como que eu sei que é ela? Eu fiz o exame de DNA, porque quando o filhotinho não dá pra saber qual que é o macho, qual que é a fêmea, apenas olhando assim pra ave. O periquito cabeça de ameixa é uma ave, assim, muito pra pet também. Ela é uma ave muito carinhosa, muito calma. É uma ave tranquila, bem sociável, tá? É uma ave super brincalhona. Se você deixar brinquedo na gaiola tudo, você vai ver que eles ficam de ponto cabeça. São bem extrovertidos, né? Não é uma ave barulhenta. Tem muita gente aí que tem ave que é uma ave silenciosa, mas silenciosa mesmo. Não que ela não faça barulho. Ela tem o barulhinho dela, o gritinho dela. Mas não é uma ave barulhenta. Ela faz menos barulho até que uma calopsita. E quando adulta, né, a maturidade dela chega com dois anos de idade, mas a reprodução é boa mesmo com três anos de idade. Você pode ver que ele tá bem espoletinho, tá bem espertinho. Tá até fazendo cocô em mim já. E quando muda, né, as penas dela na maturidade sexual, o macho fica com a cabeça inteira cor de ameixa. Por isso, o periquito cabeça de ameixa. E a fêmea fica com a cabeça cor de ameixa. Mas tem muita gente que fala que é como se fosse a ameixa passada. Porque ela fica um roxo mais escuro. Eu vou colocar a fotinho aí do lado pra vocês verem como é a ave aí adulta. Vai tá desse lado aqui. Essa aqui é a paçoquinha. Periquitinho cabeça de ameixa. É uma ave super sociável pra ter também com outras aves, tá? Não é uma ave grande. Ela é ainda menor que o periquito mustache. Essa aqui é uma ave que ela fica com mais ou menos 30 centímetros, tá? O tamanho dela. Não é uma ave barulhenta, como eu já falei. E tanto o macho quanto a fêmea, eles têm a capacidade de falar. Não é que todos falam, entendeu? Se você ensinar, eles aprendem a falar. É tanto falar quanto assoviar também. Então, tá aí. Tanto o macho quanto a fêmea, eles têm a capacidade de falar. A capacidade de aprender assovios. Ambos, tanto o macho quanto a fêmea, são super carinhosos, super tranquilos, super sociáveis. Não são barulhentos. É um ótimo pet também. Eu tô fazendo esses vídeos, né? Todo mundo sabe aqui que o meu forte mesmo é calopsite agaporni. Mas eu também trabalho com outras aves. É que tem muita gente que tá pedindo pra mim ave diferente. Quer saber sobre aves diferentes. Então, sempre que aparece espécies diferentes aqui, eu acho legal fazer o videozinho falando sobre elas. Não é uma ave difícil de cuidar, tá bom? Mas é uma ave que dá... Tanto ela quanto o piriquito mustache, eu esqueci de falar isso no outro vídeo. São aves que cruzam apenas na primavera. Então, elas tiram aí suas duas linhadas por ano e só de final de ano. Mais ou menos setembro, setembro aí no máximo, outubro já tem filhotinho aí. Certo? Então, o vídeo de hoje foi esse. Vocês viram aí o gritinho dela aí no comecinho do vídeo. É praticamente aquilo, gente. Tanto adulto também, né? É que aqui a gente tá falando de um filhotinho. Mas até adulto, o gritinho seria aquele. Ao contrário desse cara aí no fundo do vídeo que tá gritando, que é o Agostinho. O Agostinho é um papagaio. Esse filhotinho aqui não é tão barulhento desse jeito. Né, mocinha? Aqui, pra vocês terem uma ideia do tamanho que ela tá agora, ela tá pouquinha coisa maior do que um Agapornis adulto. Olha lá o gritinho dela. Vem cá, mocinha. Ela tá pouquinha coisa maior do que um Agapornis roseicolis adulto. Ela não cresce muito mais do que isso. Ideal pra apartamento, tá? Condomínio fechado e tudo mais. A alimentação deles se baseia em... Só a toalha? Aí... Em legumes, verdura, frutas e as sementinhas, tá bom? Assim como o periquito mostacho, se você quiser completar também com ração extrusada e farinhada, também não tem problema nenhum. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí da espécie. Não esquece de curtir nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. Segue a gente lá no Instagram também, Instagram, Bersário das Aves. As novidades sempre chegam lá primeiro. O vídeo de hoje foi esse. Já ativa o sininho aí. Se você não é inscrito, já se inscreva. Ativa o sininho pra receber as próximas notificações. E até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri